O pedido de criação de uma comissão parlamentar de inquérito aconteceu após a visita do presidente da República ao Estado do Ceará neste fim de semana. Jair Bolsonaro visitou dois municípios cearenses para assinar a retomada de obras viárias. Nos dois eventos houve aglomerações e segundo o senador Tasso Gereissati, o presidente pode ser responsabilizado por dois motivos. Por ter promovido aglomerações e por recomendar que a população não respeite as ordens de restrições impostas dias antes pelo governo do Ceará. Senadores de vários partidos criticaram a postura do presidente e defendem a criação da CPI para investigar e responsabilizar a atuação de Jair Bolsonaro durante a pandemia. O requerimento para criar a CPI já conta com 32 assinaturas, cinco a mais que o mínimo exigido. Mas o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, em entrevista ao programa Roda Viva nesta segunda-feira, disse que não seria oportuna a criação de uma CPI neste momento. Uma comissão parlamentar de inquérito precisa ter requisitos, precisa ter pertinência, precisa ter conveniência. E a grande pergunta que nós temos que nos fazer nesse momento, nesse momento do ápice de uma segunda onda da pandemia no Brasil, é melhor nós trabalharmos com iniciativas concretas de ampliação da escala de vacinação, de auxílio emergencial, de ativação de leitos de UTI, ou nos ocuparmos com uma CPI que, sinceramente, sequer pode ser implantada e instalada no Senado Federal em razão da própria pandemia.